Como vocês sabem, eu já me hospedei em hotéis espetaculares mundo afora. Mas como esse aqui, poucas vezes eu vi igual. Com vocês, o Belmond Capes Luca, na ilha de Anguila, no Caribe. Anguila, ou anguila na pronúncia local, é um território ultramarino britânico de apenas 91 quilômetros quadrados, a leste de Porto Rico e ao norte de San Martín, no Caribe. A ilha tem um formato alongado e é daí que vem o seu nome, Anguila, que em espanhol significa enguia. Nos últimos três anos, esse paraíso foi eleito pelos leitores da revista de turismo americana Traveling Leisure a melhor ilha do Caribe. E eu estou mais do que animado para conhecer o novíssimo hotel Belmond Capes Luca. A melhor maneira de se chegar a Anguila é via San Martín, a ilha mais próxima, que tem um aeroporto famoso, que é onde eu vou aterrissar agora. Reparem que tem uma praia, chamada Marro Beach, grudada na cabeceira da pista. Olha isso! Vou passar uma noite no Belmond La Samana, aqui em San Martín, antes de seguir para Anguila amanhã de manhã. E atenção para a minha vila, de frente para o mar. Isso aqui é tão bonito que eu prometo que eu volto um dia só para mostrar esse hotel e essa praia linda em detalhes para vocês. Eu já estou no carro, que vai me levar do hotel até a estação de ferry e, chegando lá, eu pego o barco que vai me levar para Anguila. San Martín, Anguila, lá vamos nós. A viagem de barco de San Martín até Anguila dura cerca de 20 minutos e a cor desse mar azul turquesa, aqui no porto da ilha, já dá uma pista do que me espera no Belmond Cabo de Lucca. Bem-vindos à Anguila! É sempre muito animador a gente chegar em um país que a gente não conhece. Essa é a minha primeira vez aqui em Anguila e eu estou realmente feliz com essa viagem. E aqui está o hotel. Já gostei! Gente, cheguei no Paraíso! Como é que você está, Fernanda? Que delícia! Que bom te ver! Bem-vindo! Gente, a Fernanda é lá do Brasil e ela cuidou de todos os detalhes da minha reserva. Fernanda, você é maravilhosa! Como você teve paciência comigo, né? Ah, você é maravilhoso! Bem-vindo ao Paraíso! Estou tão feliz de estar aqui que você não imagina! Que bom! Nós também estamos muito felizes com você! Vai ser um máximo essa viagem, hein? Vai! Toma, é a minha primeira vez em Anguila! É? Você nunca mais vai querer sair daqui! Eu acho que eu vou ficar para sempre! Gente, que drink gostoso! Bem-vindos ao Belmond Cabo de Nuca em Anguila! Cheers! Bom, vamos logo conhecer a minha suíte! E a gente vai para lá, nesse carrinho de golfe! Bom, vamos logo conhecer a minha suíte! Obrigado! Gente, que quarto lindo! Agora que eu estou sozinho no meu quarto, eu vou mostrar ele em detalhes para vocês. Eu gostei bastante desse piso escuro, com esse tapete, essa combinação de cores azul, branco, esse beige... Aqui é a cama, uma bolsa de praia do próprio Belmond, cartão de boas-vindas, assinado pelo Henrique Gonzalez, que é o resident manager, esses amênites, doces, uma garrafa de champanhe... E eu acho que essa área vai se transformar no escritório do Carioca no mundo, durante a minha estada em Anguila. O frigobar fica dentro desse armário. Assim que a gente abre, uma seleção de bebidas alcoólicas. Essa mensagem aqui simpática, Enjoy Your Day, escrita numa lousa, que é uma bebida típica do Caribe. Vamos ver que balde de gelo bonito, seleção de chás, café expresso, nuts e balas nesses potes. Olha que coisa legal! Ah, nessa gaveta que ficam as bebidas geladas aqui, que fica o frigobar. E nesse lado da porta, outras bebidas destiladas. O banheiro desse quarto é sensacional. Mas, antes de eu chegar lá, deixa eu mostrar para vocês a minha área, o meu closet, que tem esses armários. As minhas malas já estão instaladas aqui. Roupão, adaptador de tomada, repelente. Essa caixa de palha é para você colocar a roupa suja, é a lavanderia. Aqui funciona como a caixa da lavanderia do hotel. Nesse lado de cá fica o cofre. Nesse outro armário, guarda-chuvas que eu não vou precisar porque não vai chover aqui, com certeza. Uma mesa e uma tábua de passar roupas. Olha aí o banheiro. Nesse espaço, a penteadeira. Aqui fica o banheiro de verdade. Com essa pia dupla de mármore, uma área para você se sentar. E olha só essa banheira. Demais, né? Tem um jardim lá do lado de fora. Aqui fica o chuveiro. É tudo tão bonito, tem tanta entrada de luz natural. Que banheiro bacana, né? É uma sala de banho, de verdade. Deixa eu entender como é que vai funcionar isso na hora do banho. Eu abro essa porta. Aqui fica o chuveiro. E passando por essa outra porta, eu já estou na área externa. Gente, eu queria um banheiro desse em casa. Que banheiro bonito! Agora eu vou lá fora para vocês verem a minha baranda. Que vista! O Capo de Luca foi inaugurado em 1988 e botou a pequena anguila no Circuito Internacional do Turismo de Luxo. Em meados de 2017, o hotel foi vendido para o grupo britânico Belmond, dono de várias propriedades famosas mundo afora, como Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e o Chipriani, em Veneza. Só que poucas semanas depois da transação, tudo isso aqui foi destruído pelo furacão Irma, que devastou boa parte do Caribe. A reforma, que já ia acontecer mesmo, consumiu 120 milhões de dólares. E o Belmond Capo de Luca foi inaugurado em dezembro de 2018, com 108 apartamentos, suítes e vilas, que ocupam toda essa praia de areias branquíssimas. Sim, tudo isso que vocês estão vendo faz parte do hotel. Aliás, vamos olhar esse lugar magnífico do alto? Todos os dias, nos fins de tarde, eles oferecem um pequeno coquetel para os hóspedes aqui no Maldays Club. Aliás, Maldays é o nome dessa praia que fica em frente ao hotel. Pessoal, eu queria apresentar a vocês o Thiago Sarmento, que é o diretor-geral desse hotel, o meu amigo de longas datas, e dar os parabéns para ele, porque esse lugar é um espetáculo, Thiago. Thiago, obrigado pela visita, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E eu que estou super feliz, e eu acho que você escolheu a dedo o hotel para não ser diretor-geral, vai. Paraíso mesmo, né? Que lugar especial esse, né? A energia, todos os dias chegar aqui de manhã, acho que até hoje, um único dia que eu cheguei aqui e disse... Ai, não, não quero. Todo dia é uma coisa maravilhosa. Tô de bola! Saúde! Cheers! Hora do jantar, que pode ser a 2, aqui na areia da praia, ou à beira da piscina, com esse cardápio de delícias peruanas que saem da cozinha do Maldays Club. Olha quanta coisa gostosa! Tem até pisco saura aqui, gente. É peruano total esse lugar. Cheers! Bom dia, Anguila. Bom dia a todo mundo. O meu café da manhã de hoje vai ser no restaurante Chips, que foi batizado com esse nome, em homenagem ao famoso Hotel Chipriani de Veneza, que também pertence à Belmond. O buffet do café da manhã tem tudo aquilo que a gente gosta. Pães, bolos, doces, água aromatizada, frutas... Olha essas uvas já fora do cacho! Aqui nesta parte, os cereais, os frios, iogurtes e os pratos quentes, como panquecas, linguiça, bacon, ovos mexidos... E eu consegui uma mesinha bem na frente do mar. Aí, meu café da manhã, ovos, frutas, iogurte, granola, pães... E essa vista é maravilhosa! Essa aqui é a estação central. Qualquer um pode passar e se servir durante o café da manhã no bar do Chips. Jornal da ilha, com informações sobre as atividades do resort e olha isso! Espumante e o suco de laranja. Eu acho que eu vou preparar uma mimosa em homenagem a vocês, vai! Vamos começar com o suco de laranja. Gente, que garrafa linda! Eu amei essa garrafa! E está aqui, em homenagem a vocês! Cheers! E agora é hora de curtir a praia particular do Belmont Cabo de Lucca. Essa tenda, aqui na praia, funciona como ponto de bar e também para a retirada de qualquer equipamento aquático que eles oferecem para os hóspedes aqui no resort. Resolvi fazer um passeio de caiaque. Eu já me hospedei em vários resortos mundo afora, como vocês sabem. Mas eu arrisco a dizer para vocês que eu não me lembro de ter ficado num lugar tão bonito como esse daqui. Esse lugar é um espetáculo. Que invenção boa esse colchão! Água quentinha, mar transparente, céu azul. Me chama só no dia que eu acho que eu vou dormir aqui. Eu vou dar um passeio para conhecer a Ilha de Anguila e, de um jeito bem especial, o hotel organiza esses tours de Minimok para você conhecer o destino. Vamos nessa! Anguila é uma ilha pequena de apenas 91 quilômetros quadrados. Trata-se de um território ultramarino britânico que fica ao norte de St. Martin. A população não passa de 13 mil habitantes e eles vivem essencialmente do turismo. Vou deixar vocês, então, com algumas das belezas de Anguila. Música 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 Se inscreva. De volta ao hotel, um mergulho na piscina antes do almoço. Depois do mergulho na piscina, eu vou até o Kaptschek, que é lá no final da praia, onde eu vou almoçar hoje. O carrinho de golfe leva a gente para qualquer lugar no resort. Como eu estou atravessando de uma ponta a outra, saindo lá da área da piscina, da recepção, até o Kaptschek, que fica no final da praia, é a forma mais rápida de se chegar. Essa é a cozinha do Kaptschek. E várias setas mostrando a direção de outros Belmont ao redor do mundo, incluindo o meu querido Copacabana Palace. Vou mostrar para vocês essas comidas super bem apresentadas que chegaram para mim. O que eu pedi? Esse taco, esse Mahi Taco, que é feito com peixe Mahi Mahi, que é um peixe local. Pedi um hambúrguer também, porque foi super recomendado experimentar o hambúrguer. E esse pouco de atum. Aliás, eu adoro. Está maravilhoso. Está muito bom. O que é isso? Isso é sorvete de sorvete de sorvete e sorvete de sorvete. Vou pegar um sorvete de sorvete. Obrigada! Muito obrigada! Obrigada! Eles passam no meio da praia uma bandeja oferecendo sorvete para os hóspedes. Demais, né? E já que eu estou na outra ponta da praia, vou subir o drone novamente para a gente ver a propriedade do Belmont Capsuluca de outro ponto de vista. A noite chega e é hora de um drink antes do jantar. Só para matar a curiosidade, vocês sabem que eu sempre tomo a mimosa, né? Esse daqui é o Bellini, que é muito parecido com a mimosa, mas ao invés de preparar com suco de laranja, eles preparam com suco de pêssego. E esse aqui é o original Bellini do Cipriani. Lembrando que Cipriani é o famoso hotel da Belmont em Veneza. Bom dia! Vou comer ao ar livre novamente. E como está meio escuro aqui fora, olha que charme essas lanternas que eles emprestam para a gente ler o cardápio. Que, aliás, é assinado pelo chefe brasileiro Felipe Risato. Pedi burrata com rúcula, croquete de risoto com tomates, aspargo branco com raspas de trufa negra, anholote de ricota com hortelã, creme de batata roxa e favas e penne com lagostins. Maravilhoso! Bom dia, pessoal. Está quase na hora do café da manhã. Eu preenchi o formulário de café ontem à noite, deixei na porta com os cintas que eu queria. Para ser entregue desse horário, vou tomar café hoje na varanda. Começar pelo iogurte, granola e mel. E é exatamente o que eu como em casa todos os dias. Bom café! Bom, durante a viagem não dá só para a gente comer, comer, comer e não malhar, né? Vou até a academia. Aliás, eu vou de bike. Assim, eu já vou pedalando e fazendo exercício. E está aí o Fitness Center, que é super bem equipado e funciona 24 horas por dia. Dificilmente alguém vem aqui malhar à noite, né? Mas vai que dá vontade. Equipamento é o que não falta. E esse é o Spa Arawak, que oferece tratamentos inspirados nos povos nativos de Anguila. Lindo, né? E quem aí se lembra da Kombi? O carro da Volkswagen, que durante décadas fez tanto sucesso no Brasil. Será que eu consigo dar uma volta? Consegui ganhar um tour de Kombi pelo resort. Olá, como é você, meu amigo? Tudo bem. Gente, esse lance é o seguinte. O Thiago, que é o diretor-geral do hotel, ele é apaixonado por Kombi. E teve a sacação de reformar uma Kombi para um hotel que ele já gerenciou da Belmond em Foz do Iguaçu, que é o Belmond Hotel das Cataratas, e fez o maior sucesso. Chegando aqui, ele conseguiu trazer quatro Kombis do Brasil que fazem o mesmo sucesso aqui em Anguila. Eles levam os hóspedes para passear de Kombi, fazem transfer e matam a curiosidade de pessoas como eu. Eu estou adorando esse passeio. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima! E aí 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 E aí